Olá, a partir de agora no Poder Executivo Federal, os servidores públicos do sexo masculino podem obter licença em caso de adoção, um tempo precioso que vai ajudar na construção do vínculo com o novo integrante da família. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Ana Lúcia Brito, Secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. Olá, secretária, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar então, o que antes era um direito exclusivo das mulheres, agora não é mais. Não, agora o servidor também do sexo masculino pode requerer a sua licença adotante. E por que é que vocês decidiram fazer essa modificação? Olha, a Secretaria de Gestão Pública tem como competência a normatização ou a interpretação das normas legais que se aplica aos servidores públicos do Executivo Federal. Então, tanto nas questões práticas do dia a dia, quanto na proposição de políticas públicas na área de gestão de pessoas, nós temos procurado nos aprofundar nas análises com vistas a colocar a administração pública atualizada no mesmo patamar da evolução social do Brasil. Até porque o conceito de família mudou, não é, secretária? Exatamente. Então, neste contexto é que nós observamos que a Constituição brasileira, ela prevê que a família é a base da nossa sociedade. Mas o conceito de família na nossa sociedade hoje, ele é diferente. Enquanto que antes nós tínhamos uma família fundamentalista, enfrentada no casal hétero sexual, em uma relação formal, hoje não. Hoje o que permeia a unidade familiar é o vínculo afetivo. Então, com base nesta visão é que nós entendemos que dá para fazer uma interpretação da 812, extrapolando esse direito da licença adotante, não somente para a servidora do sexo feminino, mas também para o servidor do sexo masculino, porque o processo de adoção é o mesmo, né? E a necessidade de convívio e de formação de vínculo com a criança também é a mesma. Então, se o direito, no campo do direito, no Brasil, os homens solteiros estão podendo, ou casados também, estão podendo adotar uma criança, eles passam por todo o mesmo processo que uma mulher passa, então por que não eles também terem o mesmo direito à licença adotante. Agora, qual deve ser o impacto no poder público federal, né? São muitos os casos hoje de adoção? Desde a publicação da nossa nota técnica em outubro de 2014, nós tivemos cinco requisições já por servidores do sexo masculino que requereram a licença adotante e gozaram a licença. Com certeza esse número deve aumentar, né? Deve aumentar bastante, porque antes não existia essa possibilidade, agora existe, nós já temos cinco casos concretos, né? E num período curto de praticamente dois meses. Então, eu creio que isso, inclusive, vai ser um estímulo, né? Para que esses servidores façam essa reflexão sobre a possibilidade de adotar uma criança. Bom, como é que vai funcionar na prática, né? Quem é que tem direito? É o servidor solteiro, o servidor casado, o servidor homossexual, enfim, como é que vai funcionar isso na prática? Qualquer servidor, independente do gênero, né? Então, homens e mulheres, independente do estado civil, casado, solteiro, divorciado e independente da opção da orientação sexual. Então, o importante é que esse servidor tenha um processo formal de adoção, ele passe por toda a análise do processo formal de adoção e aí ele tenha um termo de guarda que pode ser provisória ou pode ser a sentença de adoção já decidida pelo juiz. E esse processo vai ser rápido? Tem um tempo médio? Não, ele é muito rápido. Basta o servidor de posse da documentação se apresentar na sua unidade de recursos humano, preencher o requerimento. Inclusive, o requerimento pode ser redigido de próprio punho e o processo vai ser analisado com rapidez e de imediato ele já tem direito à licença. Secretária, a licença pode ser de quanto tempo? Para a adoção de crianças até um ano de idade, a licença é de 90 dias e pode ser prorrogável por mais 45 dias caso o servidor comprove a necessidade. Para crianças acima de um ano de idade, a licença é 30 dias, prorrogável por mais 15 dias. E quem é que vai fazer essa avaliação? O próprio Recursos Humanos do órgão de origem do servidor. Ele mesmo faz a avaliação. Se for mais de uma criança, se forem irmãos com idades diferentes, como é que fica? A adoção, a licença é por processo de adoção. Então, se no mesmo processo ele está adotando duas crianças, ele vai ter direito ao mesmo período. Agora, se ele fizer adoções em períodos diferentes, em tempos diferentes, então ele vai ter direito a uma nova licença. Suponhamos que ele adote uma criança este ano, daqui dois anos ele entra novamente no processo de adoção e adote uma segunda criança. Ele vai ter a licença para esse primeiro processo de adoção e depois, daqui dois anos, ele também terá a licença para o segundo processo de adoção. A gente pode afirmar que essa era uma reivindicação antiga por parte dos servidores? Sim, podemos afirmar que era um desejo e de suma importância essa medida porque isso potencializa muito o sucesso do processo de adoção. Esse período em que o pai tem para conviver com a criança que ele está adotando é um período muito crucial nesse processo como um todo. Então, nós acreditamos que estamos contribuindo significativamente para que essa relação do pai com o filho adotado, para que ela dê certo. Esse vínculo se fortaleça. Esse vínculo se fortaleça, exatamente. Afinal de contas, é uma situação nova, é uma vida nova. E um dos principais motivos que nos levaram a nos aprofundarmos nessa análise e fazermos essa reflexão é que é importante garantir o direito fundamental da criança de ter um lar. Então, quando nós olhamos, além do que as normas burocráticas trazem, mas procuramos compreender qual foi o contexto em que aquela legislação foi feita e em que contexto que ela pode se aplicar, sempre com o olhar do interesse público, do interesse da sociedade, do interesse do cidadão, nós vemos que nós podemos fazer uma série de medidas que podem propiciar as políticas públicas serem bem mais efetivas. Até então, para ter esse direito, a pessoa tinha que recorrer à justiça? Sim. O pai adotante, como ele não tinha previsão legal para essa licença, ele teria que ter uma ordem do juiz para que a licença fosse concedida. Agora, não é mais necessário. É um simples procedimento administrativo e ele já consegue usufruir da licença. Agora, o que significa esse gesto por parte do Poder Executivo? Olha, o Poder Executivo tem uma representatividade junto aos demais poderes da administração e também junto aos demais entes da federação muito significativo. Geralmente, as políticas adotadas no Poder Executivo, no nível federal, elas norteiam medidas nos poderes executivos estaduais e municipais e também nos demais poderes da União, como o Judiciário Legislativo. É uma espécie de exemplo a ser seguido, modelo a ser seguido, referência. Sim, sim. E cria um, exatamente, cria uma referência, né? Cria já um caso em que os resultados podem ser avaliados e podem ser demonstrados que foram positivos para a sociedade. Então, facilita, né? Como abrir caminhos. É possível, então, que esse gesto se repita no âmbito municipal e também no âmbito estadual? Sim, é bastante possível. E nós torcemos para que, de fato, isso aconteça, né? E que as crianças brasileiras tenham as suas chances, né? Aquelas que ainda não têm um lar, tenham as chances potencializadas para conseguirem um lar e uma família. E em relação à iniciativa privada, né? Aí já é um pouquinho mais complicado, né? É, aí a iniciativa privada goza de uma flexibilidade muito maior, inclusive, né? Que é a administração pública, porque essa decisão está no âmbito da direção de cada organização, mas nós entendemos que pode ser um ato que seja inspirador. Sim, porque todas as empresas hoje também têm aquela preocupação com a responsabilidade social, né? Então, entendemos que pode vir a ser adotada na iniciativa privada também. Inclusive, tem a licença maternidade prolongada, já adotada no serviço público e algumas empresas, enfim, da iniciativa privada também seguem a mesma coisa. Também estão seguindo, né? E nós vemos que isso é uma iniciativa importante, inclusive, que repercute bem no ambiente de trabalho, né? Que as pessoas... Trabalham mais felizes, mais tranquilas, né? Exato, exato. Isso aí tudo ajuda na produção, né? E nos casos que nós tivemos, nós tivemos excelentes respostas, né? Das pessoas que já usufruíram, dos casais que já conseguiram, os homoafetivos que já conseguiram gozar da licença adotante e de alguns outros servidores também, agradeceram muito, né? Porque nós tivemos um caso que repercutiu muito, que foi dos servidores da UNB que adotaram quatro crianças. Então, você imagina a felicidade que isso proporcionou, né? Para esses servidores e para essas crianças. Então, é um processo que só tem ganhos para todas as partes. E lembrando que para o servidor nada muda, né? Não tem redução de salário, nada acontece. Não, de jeito nenhum. É um direito. É um direito que ele tem e que pode usufruir com muito mais facilidade sem ter que recorrer à justiça. Secretária, você tem conhecimento de... Se outros países também adotam esse mesmo procedimento? Bom, a legislação de gestão de pessoas no setor público e em outros países é bastante diferenciada, né? E para a sociedade em geral também. Então, as licenças, por exemplo, licença maternidade, licença paternidade, elas diferem muito de país para país. A gente sabe que em alguns países, por exemplo, a licença paternidade tem a mesma duração da licença maternidade, né? São demais, né? Que é para o pai, para a mãe e para a criança. É essencial, né? É excelente. Esse tempo. É, países como Suíça, Suécia, que já tem um sistema de benefícios já bastante maduro, né? Avançado. A gente sabe que tem essa diferenciação. E o importante é que o bem-estar da criança, ele seja cada vez mais promovido e preservado, né? Quem ganha mais com essa mudança, então, é a criança? Entendemos que sim. Entendemos que a criança é o servidor, né? A criança, porque tem muito mais chances de formar o vínculo, né? Com esse pai adotante, o servidor também tem um estímulo muito mais forte para passar por esse processo. Bom, secretária, como fazer para conseguir a licença? Qual é o passo a passo? O servidor deve procurar a unidade de recursos humanos do seu órgão, apresentar um requerimento, se o órgão... Alguns órgãos já organizaram um formulário padrão. O que ainda não tiver, não tem problema, pode fazer um requerimento de próprio punho e apresentar a documentação, que pode ser o termo de guarda provisória, já no momento em que o juiz der a guarda provisória da criança, ele já pode requerer, que aí ele já vai passar por um período de experiência muito importante nesse processo de adoção e ele tem a chance aí de ter mais sucesso formando um vínculo afetivo, né? Com essa criança. E se ele já tiver a sentença, também ele já pode apresentar. Tá certo, secretária. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Até a próxima. Bem, outras informações então no site do Ministério do Planejamento e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.